Música Episódio 7 Decorar a mesa, com certeza Olá e bem-vindos à Escola da Casa Eu sou Marta Cunha e vou falar-vos de design de empreiros A propósito de Natal, já falamos de árvores e de embrulhos O que é que falta agora? A mesa, pois claro É à mesa que passamos boa parte de Natal E é por isso mesmo que ela requer tanta ou mais atenção Do ponto de vista decorativo, como o resto da nossa casa Vamos a isto? Primeiro, escolha a toalha Lisa, com as cores da estação Ou com o padrão, como mandam as tendências e a tradição Lembre-se, a escolha da toalha vai sempre influenciar o jogo de cores e o resultado final Dica de decoração Se escolher uma toalha com cores ou padrões fortes Opte por um serviço mais simples Se optar por uma toalha com cores neutras Então compense com o serviço É tudo uma questão de escolher qualquer que tenha mais impacto Mas vamos fazer os dois exercícios Primeiro, com uma toalha lisa Conjuge um prato com padrão para criar contraste com a superfície neutra da toalha E adicione em seguida outro elemento neutro para as entradas ou sopa Sobrepostos, claro O truque é singir-nos a três cores, sendo uma delas o neutro, neste caso o branco, que nos traz luz E depois irmos acrescentando outros elementos, mais pequenos, trabalhando em pirâmide E jogando com a integração de outros elementos com padrão, intercalados ou não Dica de decoração Um detalhe em vidro, como a taça do caldo ou o prato intermédio da entrada Pode adicionar um brilho extra e um look mais vestível ao conjunto Depois, adicione os copos de acordo com o estilo e o momento Coloque sempre pelo menos dois copos para cada lugar na mesa Um para a água e outro de pé para o vinho Sempre de alturas diferentes para criar dinâmica na mesa E ajudar a distinguir a função de cada um A seguir, inclua os talheres de acordo com o que vai servir Lembre-se que os de sobremesa devem ficar na parte superior do prato E finalmente, o guardanapo, de tecido ou de papel Mas sempre pensado como mais um elemento a ter a expressão neste jogo de cores e padrões Se a toalha é lisa e os pratos têm padrão O guardanapo poderá ser de uma cor sólida que combine com o visual Se os dois pratos forem lisos, então o padrão poderá estar no guardanapo Dica de decoração Adicione um detalhe decorativo associado a cada guardanapo E se quiser ir ainda mais longe, faça um detalhe personalizado para cada lugar na mesa Que tal? É ou não é Natal? Agora vamos fazer o mesmo, mas escolhendo uma toalha com padrão Primeiro, assegure-se que tem e use um serviço de loiça de cor lisa e sólida Lembre-se, o branco ou tons neutros são sempre uma opção segura Dependendo do jogo que desejamos, temos de testar o equilíbrio do conjunto O meu conselho é que em cima de uma toalha de padrão forte O primeiro prato seja liso e de cor neutra Para garantir limpeza visual para os alimentos que se sobrepõem a seguir Depois, adicione os copos e os talheres Finalmente, com uma toalha de padrão, o guardanapo deverá complementá-la Ou com um padrão igual ou com uma cor lisa que combine com o tom principal, dominante No fim, junte velas à mesa Jogue com castiçais de diferentes alturas ao centro E junte outros mais baixos nos extremos da mesa Dica de decoração Se a sua sala é quadrada, procure comprar uma mesa quadrada ou redonda Para que no dia-a-dia não ocupe tanto espaço Mas que seja extensível para incluir todos os convidados nestas ocasiões Se a sala é retangular, pode sempre partir de uma mesa com a mesma forma, já de si maior Contas feitas, estamos a falar de 13,50€ Mas também podemos fazer o mesmo com apenas 11,50€ E agora sim temos tudo Menos o que comer Mas sobre isso falaremos no último episódio Se quer começar hoje mesmo a pôr em prática o que aprendeu Lembre-se que já pode comprar online em ikea.pt E se ainda não for membro IKEA Family Não se esqueça que aderir é simples, rápido e gratuito IKEA. Não há casa como a nossa